Fala galera que assiste o canal do Tererê, pessoal, beleza? Sendo aqui nosso canal com mais vídeo pra vocês, hoje vamos fazer mais uma receita do Tererê, né? E hoje nós vamos ver a receita da panqueca do Tererê, porque, cara, essa panqueca é só do Tererê, não tem outro lugar, tá? Então, tá aqui atrás os ingredientes, vocês estão vendo? Vocês estão aqui na nossa cozinha humildíssima, tá? Humildississississississima, não tem riqueza aqui, então, bora pros ingredientes, tá? Ah, lembrando, já deixa o like, se inscreve pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo, beleza? Então, bora pro vídeo! Pessoal, ignorem as marcas, né? Mas aqui nós vamos precisar apenas de um liquidificador, vamos precisar de leite, óleo, ovos, açúcar, sal é só uma pitadinha, tá, pessoal? Esse copo que eu vou usar com medidor, essa colher aqui também é pra medir, e essas duas farinhas. E o que acontece, pessoal? São duas farinhas excelentes, eu prefiro essa daqui, a Venturelli, patrocinadora do canal, só que não. Tá? É uma farinha que se você puder e tiver em algum lugar, pode comprar porque essa daqui é a melhor farinha que existe pra você poder trabalhar salgados, massas doces e etc, tá? Tá? Menos pão francês, tá? Então, vamos pra receita aí, pras medidas e pra receita. Então, aqui no liquidificador a gente vai colocar duas xícaras ou dois copos desses aqui de 200ml, aquele copinho de azeitona, de farinha de trigo. Dois copos de leite, tá, pessoal? São 200ml também, a mesma medida da farinha, tá? De leite. Dois ovos, tá, pessoal? São dois ovos. Apenas uma colher, então uma colher dessa daqui de açúcar. Sal. É uma pitada de sal, pessoal. Tá, ó? É uma pitadinha de sal só, tá? Só um pouquinho, só pra dar um quebra, tá bom? Pessoal, óleo é só uma colherzinha dessa aqui também de óleo, tá, galera? Só um pouquinho de óleo, ó. Tá? Só um pouquinho de óleo. Você vai bater agora aproximadamente dois minutos, até formar uma massa bem homogênea, tá bom? É aproximadamente dois minutos, tá? Bora lá. Tampar pra não espirrar! Pronto, pessoal. Depois a massa é pronta, tá? Aqui, ó. Ela ficou a massa bem... Ela ficou a massa meio mole, tá? Agora a gente vai pra frigideira. Tá, vamos lá, pessoal. Como eu não tenho uma frigideira top antiaderente, essa daqui é aquela frigideirona mesmo, que você fritou, então você pode ver que na sua casa você tem qualquer frigideira que você vai fazer, tá? Você vai passar um pouquinho de óleo, porque, ó, só um pouquinho mesmo, só um fiozinho, só pra ela ir não grudar, tá? Se fosse antiaderente, não precisava, tá? E aí você vai colocar um pouquinho de óleo, é mais ou menos meia colherzinha daquelas que eu mostrei no vídeo, na receita, tá? E aí você bota pra esquentar um pouquinho, depois que ele estiver quentinha, você vai jogar um pouco da panqueca. Bora lá! Fogão! Pessoal, sabe aquela concha que todo mundo tem em casa de pegar feijão? Pois é, você vai pegar ela, vai vir com uma dela, mais ou menos cheia, acho que vai dar até menos. Fogo baixo, tá, pessoal? Jogou no meio, pegou a panqueca, deu uma virada assim, ó, tá? Só um pouquinho mesmo, sempre no fogo baixo. Como eu não tenho aquelas coisas de rico, então aqui é no garfinho mesmo e tal. Foguinho sempre baixo, pessoal, ó. O fogãozinho tá sujo aí, porque, tá ligado, né? Nós fizemos um bagulho aí. Antes, que eu já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Vai esperar um pouquinho, e ele mesmo vai soltar, né? Na verdade, era pra ser soltado. Parece que ele grudou no meio aqui, mas nós vamos fazer ele soltar. Pronto! Soltou! Curtiu? É, moleque! Ó! 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 Aí! Tá por fora, meu amigo, velho. Tá passando que ter ele aqui e só sabe jogar, mas espera ela dar uma douradinha por baixo também. E é só douradinha, tá? Demora não. Aí! Tá branquinha ainda. Opa! Volta pro bagulho lá. E deixa ela dourar. Dourando, eu vou mostrar pra vocês aqui o molho, tá? O que é o molho? Vai ser um molho de frango bem temperadinho. Não tem nada a ver com o vídeo, pessoal. Minha esposa fez aqui um... Sabe aquele chocolate? Aquela cobertura? Vou mostrar pra vocês pra que que é. Olha lá. Bolão de cenoura com chocolate, moleque. GG, hein? Olha aí, pessoal. Dei aquela douradinha. Na verdade, começou até a dar uma queimadinha, ó. E aqui ficou mais douradinho, tá? Então, esse é o ponto dela. Ficou bem sequinha, tá? Agora a gente vai enrolar. Bota o recheio e enrolar. Pessoal, esse recheio de frango aqui, na verdade, foi minha esposa que fez. Ela fez pra gente fazer... Pra gente jantar e tal. E aí, quando ela fez o molho, eu lembrei da panqueca. E foi a ideia de fazer a panqueca. Como o molho já tava pronto, então eu vou falar pra vocês como foi feito. Não tem erro. Você vai pegar um peito de frango, vai cozinhá-lo, até ele ficar bem molinho. Depois que ele estiver bem molinho, você vai desfiar. Depois que ele estiver desfiado, você vai colocar ele pra... pra dar uma fritadinha. E você vai fazer o que é o seguinte. Você vai colocar um molho de tomate, aquele molho de tomate pronto, ou um extrato de tomate, enfim, de jeito que você quiser. Você vai cortar azeitonas, ou comprar azeitona já sem caroço no supermercado, milho, cheiro verde, alho, bastante alho. E pronto. Você vai fazer um molhozinho de frango normal. Todo mundo dá conta de fazer, tá bom? Se vocês tiverem dúvida do molho, vocês falam que eu faço um vídeo ensinando pra vocês como fazer esse molho de frango da esposa do Tererê, tá? A panquequinha tá aqui, ó. Showzinha. Ó. Do lado de cá ficou bem bonitinha. Show. Esse lado de cá é mais branquinho mesmo. É só pra ela ficar no ponto, tá? Então aqui a gente vai rechear agora. Pessoal, eu não vou... É... Ficou muito aqui. Pessoal, eu não fiz molho por cima, porque vocês podem fazer um molho vermelho, né? Com um certo tomate, um molhozinho. Ou você pode fazer um molho branco. Só você pesquisar no YouTube que você vai ver como que faz. E aí você vai... É... Depois que enrolar, colocar por cima, tá? Ó. Ó esse molho, meu irmão. Foca já! Ó. Ah, como que você vai enrolar? Eu acho que eu fiz a massa pequena, mas eu acho que ainda vai dar. Dá uma espalhadinha aqui. Aí você vai enrolar ela... Assim, pessoal. Tá vendo? Eu enrolei com a mão, ó. 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 Olha. Você deixa ela com a dobrinha aqui em cima. E pronto. Essa daí é a panqueca do TGG. Olha só. Aí agora por cima você pode pegar e jogar um molho branco, jogar um molho vermelho. Olha só. Show, né? Pronto, pessoal. Então aqui nós finalizamos. Eu fiz quatro aqui. Aqui tem mais duas. Aqui é o chocolate. Aqui era uma. Era uma aí, ó. De chocolate. Cadê? Então? Dois, quatro, cinco, seis. Com essa daqui. Olha só. Chocolate, ó. Sete. Foi uma delícia. E aqui, pessoal, sobrou massa pra fazer mais umas três, tá? Então, como dá muito demora, essa receita vai render em torno de... Pessoal, se... Oh, josh. Então, é... Essa receita, pessoal, vai render em torno de dez porções, tá? De... De panquecas. Então, aí você vai rechear com brigadeiro caseiro, com recheiozinho de chocolate, com recheio... Do jeito que você quiser. Dá uma massa neutra. Pega bem com tudo, tá? A gente fez de frango. Não fizemos de carne. Pode ser também de carne, né? Carne moída. Fizemos de chocolate também, tá? Então, é basicamente isso aí, ó. Essas aí, tá? Eu vou botar um chocolatinho aqui agora, tá? E frango, ó. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma receita nossa. Se gostou, deixa aí o seu comentário. Na descrição do vídeo vai ter todas as especificações, rendimento, quantidade e etc. E deixa o like. É nóis. Valeu e até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí